Pessoa que eu sou santa tá muito enganado, ou novinha se eu falo pra tu Vem piranha bestafada, vem, 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 vem Vem foder com meu pijo que agora tu vai enlouquecer Vem, 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 vem Vem piranha bestafada, vem, 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 vem Vem, 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 vem Piranha, vem safada, vem, vem Que é peru, que é peru Mas que é peru, que é peru Que é peru, que é peru Mas que é peru, que é peru Eu tô cheia de maldade, proteína, base pra trinta Sei que o outro tá na pintal de foder a noite inteira Então bota, solta, tudo na minha boca Então bota, solta, tudo na minha música Eu sei que tu tá querendo, eu vou entrar na brincadeira De quatro na tua pã, é só vá pra eu não te ver Sei que tu, sei que tu tá querendo Mais dois na base, fudendo Pode, 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 pode com gente Pode, 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 pode com gente Então vem, vem mulher, vem, vem, vem Então vem, vem mulher, vem, vem Quero ver você assuntar, quero ver você cair dentro então Tá com a charequinha, vai novinha pela pele então Vai Emanuele, oi Emanuele, não sei, pega pra ninguém vai Olha, olha como é que ela vaga e vai Vai Emanuele, oi Emanuele, não sei, pega pra ninguém vai Olha, olha como é que ela vaga e vai Vai, passa, vai, passa, 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 passa Passa porrada, você tá na boca e rajada, essa puta sacada Vai, passa, 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 passa a porrada Poceta na boca e rajada, essa puta sacada Vai, 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 vai Malvadão, 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 é o pesadelo da concorrência.